Música Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Universo Porto, neste caso de quinta-feira, que pode acompanhar no Porto Canal, claro está, mas também na Futebol Clube Porto TV, não deixe de aproveitar a oportunidade de uma das duas formas de se ligar a nós e também acompanhar aqui a atualidade do Futebol Clube Porto. Para os comentários, temos aqui connosco em estúdio, à minha esquerda, Bernardino Barros, muito boa noite Bernardino, e também Rita Moreira, à minha direita, muito boa noite Rita, muito obrigado aos dois por estarem aqui presentes. Vamos aqui olhar para vários temas do Futebol Clube Porto e não só, vamos começar por ouvir também algumas das mais recentes declarações, nomeadamente de Sérgio Conceição e também de Danilo. Mas vamos começar pelas declarações no final do jogo com o Krasnodar, na última terça-feira, por parte do técnico do Futebol Clube Porto, Sérgio Conceição. Agora, também lhe digo uma coisa, já estava entalado aqui há muito tempo, aquilo que tem sido a intoxicação e o ambiente que tem criado a equipa de Futebol Clube Porto é inédito. Eu já no futebol há muitos anos, há muitos anos, e aquilo que foi virar treinador contra estrutura, estrutura contra treinador, treinador contra adeptos, adeptos contra treinador, tem sido incrível, incrível. Não foi por isso que perdemos hoje, não foi por isso que perdemos hoje, foi por erros meus, os meus jogadores eram uma resposta fantástica, daquilo que foi o jogo, naquilo que era uma reação, um momento e uma primeira parte ingrata, ok? Eu estou aqui com toda a força do mundo, que a partir deste resultado, para ganharmos títulos este ano. Palavras no final do jogo desta terça-feira, vamos agora mais atrás no tempo e para a antevisão da primeira mão desta terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, em solo russo, às declarações do capitão de equipa, Danilo. Gostaria só lhe perguntar se não se quer aproveitar esta oportunidade ou não para esclarecer algum eventual problema que terá havido com o Sérgio Conceição ou não, se quer falar sobre isso ou não. Não há nada a esclarecer, acho que não temos que esclarecer nada, o que aconteceu está entre nós e não há nada para esclarecer. Vamos também ouvir mais uma declaração de Sérgio Conceição, agora, antes do jogo desta segunda mão, ou seja, na segunda-feira, na sala de imprensa do estádio do Dragão. Está condicionado, não da forma que quiseram passar a mensagem que foi opção ou que foi poupança ou algo do género, fez hoje o ensame de manhã e está verdadeiramente limitado. Não sabemos se podemos contar com ele amanhã, possivelmente, há grandes probabilidades de não estar disponível para o jogo, não porque o estado de espírito é menor em relação àquilo que é entregue, à dedicação, à motivação, à ambição dele de estar no jogo de amanhã, mas sim por impossibilidade física, só, só. Estou aqui a assumir isso, não duvidem daquilo que eu estou a dizer, não tenho necessidade de mentir, ok? Palavras de Sérgio Conceição, aqui em referência ao momento clínico de Danilo, antes do jogo com o Krasnodar, um dia antes, depois acabou por estar disponível o capitão de equipa do Futebol Clube Porto, mas temos aqui declarações diferentes, duas sobre a situação de Danilo, do próprio Danilo também. A primeira que ouvimos, Rita, foi a mais recente, foi sobre aquilo que também Sérgio Conceição chamou de intoxicação mediática, e tudo isto tem mexido, na tua opinião, com pelo menos aquilo que se vai passando na comunicação social. Sim, mas... E nas redes sociais também, não é? Isto é uma campanha, não vem de agora, mas neste início da época parece estar-se a querer intensificar, desde o estágio da pré-época que o Futebol Clube Porto tem sido perseguido, são constantemente notícias sobre contratações que venham e que não venham, enquanto os outros é que mandam vir os jogadores e que depois, afinal, não os contratam. Nós os que mandamos vir até agora foram todos contratados, depois criaram e empolaram este problema entre o Sérgio Conceição e Danilo, que é um problema interno que tem que se resolver cá dentro, mas eu não vejo os jornais a darem ênfase a problemas internos de outros clubes, só vejo a dar problemas. Ainda há outra provocação, noutra entrevista, também na divisão deste jogo, que perguntam ao Pepe como é que foi jogar sem o Danilo contra o Gil Vicente, e ele diz que não cai nessa história, que aquilo é uma pergunta manhosa. Portanto, sistematicamente, a imprensa tem tentado impolar, tem tentado, sim, como dizia o Sérgio, virar o Sérgio contra a estrutura, dizer que a estrutura não dá ao Sérgio os jogadores que quer, depois cria-se que há problemas no balneário, que os jogadores não estão com o Sérgio, depois viram os adeptos contra a administração, porque não traz o jogador A, B ou C, que custa 7 milhões ou 9 milhões e, afinal, vai-se ver que assinaram por 3 ou por 4. Tem havido uma campanha sistemática contra o Futebol Clube Porto neste início de época e é bom que os adeptos saibam refletir e saibam abrir os olhos, porque isto não é por acaso. Todos sabemos a importância que tem um arranque de época positivo. Muitos queriam que o Sérgio Conceição não estivesse cá nesta época por a competência que ele tem e uma vez que não conseguiram ter esse presente, agora estão a tentar destruir uma equipa, um plantel e um treinador logo no início da época. Mas dentro da estrutura do Porto as pessoas estão alertas por isso. Isto é uma história que tem anos e é cíclica sempre que o Porto entra numa rota positiva. tem que haver a imprensa a ajudar determinadas estruturas e clubes que por si só não chegam lá e que tentam destruir a capacidade do Futebol Clube do Porto da organização e da sua estrutura. Bernardino, concordas com as palavras da Rita? De facto, existe aqui uma intoxicação mediática, como também disse Sérgio Conceição, e aqui acaba por também Danilo e o próprio treinador de Futebol Clube do Porto, de estar no centro de alguma dessa intoxicação? Sim, antes de mais, boa noite, Rita. Boa noite também para ti e para quem está em casa lá a ver o programa. Em casa ou em qualquer lugar? Em casa ou em qualquer lugar? Neste caso? Sim, até porque agora é tudo exatamente pela aplicação do Futebol Clube do Porto e com o Futebol Clube do Porto TV chegamos muito mais longe. É o normal, infelizmente, agora, é o normal, isto é, é o normal que se ataque o Futebol Clube do Porto, é normal que haja esta intoxicação, já não é tão normal quanto isso, que aconteça aquilo que está a acontecer neste início da época, de facto. Porque o Futebol Clube do Porto não contrata, porque os jogadores nunca mais chegam, porque o Futebol Clube do Porto não tem dinheiro, porque o Futebol Clube do Porto não se sabe ou pelo menos não está à vontade no mercado das contratações. depois, de repente, aquilo que era obrigatório e que era normal, se as pessoas pensassem um pouco, que era fazer precisamente essas contratações depois do final do exercício, e já lá vou outra vez, falar novamente ao final do exercício. E a falar do exercício é evidente que a partir daí começaram a chegar os jogadores que eram necessários chegar e que, quer a estrutura, quer o treinador, entenderam que deveriam chegar. Ponto final. A partir daí, já se contratava, mas começaram a aparecer os tais nomes, também já lá iremos, com uma catravada de nomes, 80, 80 e pico jogadores, que foram apontados ao Futebol Clube do Porto, uma enormidade, enquanto que para as outras equipas não se passava absolutamente nada. Depois disso, depois do primeiro jogo e dos jogos de preparação, surgiu então, enfim, isto que nós sabemos com o episódio Danilo. Tanto já se passaram entre alguns jogadores noutros clubes, com o treinador e até com dirigentes noutros clubes, e não houve tanto eco e tanta repercussão. Resolveram fazer isto, de facto, com o Danilo. Depois de tudo devidamente explicado e devidamente explicado, e mais que explicado, quer pelo Danilo, quer pelo Sérgio Conceição, quer por toda a gente, tanto a partir daí as coisas aconteceram, como é normal que aconteça num grupo de trabalho que está a começar e que depois ainda vai durar durante meses e meses, precisamente junto, é muito normal que haja destes arrufos, como eu lhe chamo. Antigamente, chamava-lhe arrufos de namorados. Agora, a verdade é que isso acontece e não é de nada anormal que isso aconteça. Mas o que é necessário é resolver o assunto. E o assunto foi resolvido, e bem, dentro do grupo de trabalho, entendendo-se não só as pessoas em causa, mas todos os envolventes também, porque quando se fala em envolvência, fala-se em todo o grupo de trabalho, não se fala só e apenas no treinador e no capitão, fala-se em tudo, e a partir daí o assunto está sanado, não há nada a resolver, absolutamente mais nada, mas não, a comunicação social, de facto, gosta de escarafunchar. Eu tenho pena, às vezes, de facto, de alguns jornalistas, de alguns profissionais que são obrigados a fazer aquele tipo de perguntas que já trazem encomendadas das redações da Capital, porque são obrigados a fazê-lo, obviamente. E a redação também recebe a encomenda. Também tem que trabalhar, evidentemente. Por isso é normal. Agora, mas não é só isso. Surgiu o caso Marcano, por exemplo, com a invenção de um comunicado à CMVM pelas condições da sua contratação, quando bastava ver apenas e só que dado o, perdoem-me a expressão, mas é mesmo, o paleio lá transcrito, que é aquilo que nunca poderia ser um comunicado de um clube profissional, de um clube que sabe trabalhar à CMVM, porque, de facto, aquilo não são articulados que lá venham com o zero em extenso, dizendo que foi vendido ou foi acordado a custo zero, enfim, todas essas questões que por ali surgiram na altura e que é normal também que aconteça, porque já estamos habituados a isso. Agora, é evidente que mesmo depois de tudo explicado, de tudo explicado do caso Danilo, ainda tens a desfacetez de vir com, e sobre isso também não falo mais, porque ontem no programa onde esteve quer o Diogo, quer o Zé Cruz, explicaram na perfeição o que é que foi, enfim, o meter o pé na poça de Rui Santos em relação a esse mesmo problema. Portanto, não há muito mais a falar sobre isso. Estas são as evidências. Agora, as coisas estão bem? Não estão. O Futebol Clube do Porto está conforme queria estar? Não. Também não somos burrinhos absolutamente de nenhum, que vamos enfiar a cabeça na areia e que vamos dizer que as coisas estão bem. Não estão. O Futebol Clube do Porto não está habituado a perder. O Futebol Clube do Porto, mais, além de não estar habituado a perder, não está habituado a perder dois jogos. O Futebol Clube do Porto não está habituado a ficar fora da Liga dos Campeões, onde é um dos detentores, era um dos detentores do maior número de presenças a parte do Real Madrid e do Barcelona. O Futebol Clube do Porto é, obrigatoriamente, o seu habitat natural, é Champions League e não outra qualquer. embora, curiosamente, sempre que não foi à Champions League, nos anos em que não foi, foi à Liga Europa e conseguiu vencê-la. Mas isso são outros 500. Agora, a verdade é que não é. Agora, também não é, e não me peçam a mim, evidentemente, e já há um aviso, não me peçam a mim, para cavalgar a onda da contestação, para andar aqui à procura de fantasmas. Mas, Bernardo, a minha pergunta vai nesse sentido. Estamos a falar, e há pouco tu disseste que esta situação, quando se fala de intoxicação mediática, e a própria Rita disse que era cíclico, um clube como o Futebol Clube do Porto está mais do que habituado, e o Futebol Clube do Porto, então, está mais do que habituado a esse tipo de situações, pelo menos, como a Rita disse, é ciclo, vai-se falando, o próprio já falaste muitas vezes sobre isso. O que é que se tem passado diferente desta vez? É também, desta vez, ou destes últimos tempos, tem a ver com a repercussão mediática que as coisas levam, com as redes sociais também, que acabam por arrestar grupos de adeptos? As redes sociais são instrumentalizadas também, e como nós sabemos bem, até porque isso já vem de trás, e há documentos que comprovam precisamente isso, que elas são instrumentalizadas, que há determinado tipo de pessoas à frente, precisamente desses mesmos blogs, desses mesmos grupos, que vão intoxicando a opinião pública, e depois não é só isso, é a própria comunicação social que o faz. Quero dizer um exemplo, é simples. O Futebol Clube do Porto jogou agora contra o Corazenaudar. No final de jogo, a equipa foi dar a sua volta ao campo, recebeu alguns assumidos, é verdade, recebeu muitos aplausos, é verdade, e tivemos também a particularidade de uma televisão que normalmente pouco ou nada liga aos feitos que o Futebol Clube do Porto faz, ou tem, mas não é só o nível de futebol, é em todos, inclusive no ciclismo também foi o mesmo, mas isso são outras coisas. Teve a desfacetez de mostrar imagens, no final do jogo, montou uma peça, dizendo que a contestação no estádio, ou para o Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição e os jogadores 80, e puseram lá um coro de assobios, que se ouve, e bem, de facto, uma assobia dela monstra, só que se esqueceram de mostrar, se esqueceram de dizer, que aquela assobia dela foi para os jogadores do Corazenaudar, que estavam a sair precisamente naquela altura, enquanto os jogadores do Futebol Clube do Porto estavam do lado contrário, a saudar o público. É isto que chama... Porque durante o jogo houve muito apoio, é normal que haja, as pessoas, é inigente, mas é normal que haja também alguns assobios, como houve, ouviram-se, estava lá, estivemos lá, portanto sabemos perfeitamente aquilo que se passou, mas isso é normal que haja. A contestação, nas redes sociais a mim, não me diz absolutamente nada, são... se ouve-se, e é ouvível para quem está, e para quem não esteve, e para quem está... A equipa teve apoio até o final. Mesmo até o fim, 1-0, 2-0, 3-0 a perder. Vamos ouvir, vamos ouvir aqui um pouco aquilo que tem sido mostrado. O Porto não, 2-0. O Porto não, ou sempre, sempre. Sim, e então a partir do momento em que o Porto chega ao primeiro golo... A partir daí as coisas aumentaram. Aumentaram, exatamente. Ainda foi maior o apoio. Em uma altura em que já está 3-0. Ou seja, de facto, fala-se de contestação, isso também é muitas vezes visível, nomeadamente nas redes. A contestação existe. A contestação existe. É natural que existe. As pessoas não estão satisfeitas com aquilo que o Futebol do Porto está a fazer, e mal seria se efetivamente as pessoas estivessem satisfeitas. Agora, aquilo que eu vejo é demasiada contestação em alguns setores, insultando os jogadores do Futebol do Porto, insultando o técnico do Futebol do Porto, insultando a estrutura do Futebol do Porto. Por isso é que eu dizia há pouco que não me peçam a mim para eu fazer isso que eu não faço. Só tenho uma única bandeira. Minha bandeira é o Futebol do Porto. Minha bandeira é o emblema. Esse é que me move e é que me faz ir a ver jogos e ir atrás do Futebol do Porto e aí é que eu devo tudo aquilo que de facto que eu gosto e que ando há montes e montes de anos a sofrer pelo Porto. Com 19 anos sem ganhar nada e agora finalmente com o Futebol do Porto a ganhar passando por esta fase menos feliz. Mas as pessoas esquecem-se quando o Sérgio Conceição cá chegou e ele próprio disse isso também e podemos ouvir isso. Quando ele cá chegou o Futebol do Porto esteve 4, estava há 4 anos sem ganhar nada. E ele também disse na última conferência de imprensa do Gil, se não me engano, que diz que foram as duas melhores épocas dos últimos 10 anos. A nível de pontuação e a nível daquilo que se conseguiu evidentemente que foi. Agora, as pessoas não estão satisfeitas. Ok, tudo bem. Há contestação, faça-se a contestação. Até porque há coisas que não entendo e muito sinceramente desculpem, mas eu não posso entender isso. Quem gosta do clube não anda nas redes sociais a fazer movimentos para que as pessoas boicotem o jogo contra a vitória de Setúbal. Numa altura em que o clube precisa de apoio. Mas não há hipótese absolutamente nenhuma. Mas é que estão a gente infiltrada em todo o ano. Porque as pessoas vão lá estar. Os únicos que vão faltar de certeza absoluta e os lugares vazios que se virem, até porque também se já pagaram o lugar anual, também não há problema nenhum, porque é sempre possível dá-los ou vendê-los a outros associados, porque isso faz parte faz parte do protocolo. Agora, independentemente disso, poderão faltar algumas pessoas? Faltam. São aquelas que normalmente se levantam, não para ver o jogo, mas para ir comprar as pipocas. São aquelas que saem mais cedo para apanhar o autocarro quase um quarto de hora, vinte minutos. Portanto, esses são aqueles que normalmente lá vão apenas para contestar e que não querem saber nada. Eles estão nas redes sociais durante os jogos. Portanto, eles nem são daqueles que vão ao estádio e para ir à equipa. Mas alguns deles também são pagos para lá estar. Sim, sim, sim. E isso é facilmente decifrável exatamente o que é que está. Agora, muito sinceramente, continuo a dizer o Futebol do Porto tem e vai ter o apoio e há uma coisa que depois a mim me causa espécie. Alguém perdeu ou ganhou alguma coisa em agosto? Tirando a supertaça, que é a única prova que se realiza logo no início de agosto, alguém perde um campeonato em agosto ou ganha um campeonato em agosto? Temos uma jornada de chutada, já há toda esta contestação. Calma, vamos ver o que acontece. Mas não, as pessoas ferem em pouca água e normalmente... Agora que perguntava estou há pouco e a verdade é esta. Sabes a que é que eu te chamo? Aquilo que estão a tentar não é só isso. Estão a tentar e fizeram-no. Primeiro foi a Sportingização que eles fizeram e conseguiram mudar e neste momento já temos uma santa aliança novamente entre o Sporting e o Benfica. Conseguiram mandar um presidente embora e puseram lá outro presidente que é mais a favor. Aqui é o que eles tentavam e tentam fazer também. só que enganam-se porque a gente do Norte não verga a espinha. A gente do Norte sabe tratá-los da maneira como eles devem ser tratados quando tentarem fazer isso. E por isso é que enganam-se, se julgam que é aqui que vão fazer a Sportingização. Não vão. É muito mais difícil vergar a gente do Norte. Vamos olhar para outros dos tópicos desta noite e Rita, até porque já vamos com alguns minutos do programa. Na terça-feira o Bernardino e os outros elementos, Jorge Silva e José Fernando Rio, falavam da necessidade de após o jogo com o Caras Nodar e após, neste caso, o afastamento de uma possível presença na fase de grupos. O importante era recolher os cacos, julgo que foi esta expressão, Bernardino, para a equipa estar preparada para o jogo frente ao Vitara Sul e para o que resta do ano competitivo. Isso já começou a ser feito no Olival. De resto, o Jorge Nuno Pintacosta, presidente do Fogo Cooper, também esteve presente junto dos jogadores, junto da equipa técnica. É isso que é essencial neste momento, na tua opinião? É. É isso que é essencial. É essencial perceber-se os erros que se cometeu. Acho que ninguém pode acusar a equipa de falta de atitude. A equipa lutou e por pouco não chegou ao empate no jogo que daria a iluminatória. Gosto daquilo que o Sérgio diz na conferência de imprensa, quando diz a partir daqui, a partir de hoje, deste momento, posso-vos garantir, quase, diz isso, que nós vamos ganhar. E é importante os adeptos, como o Bernardino dizia, perceberem que nada está perdido. O que se perdeu foi um acesso muito importante e ninguém o nega a uma Liga dos Campeões, não só por a sua história, por a sua honra, mas também por o investimento financeiro, por o capital que traz para o clube, mas uma vez perdida há que arregaçar as mangas e todos juntos somos mais fortes e temos que acabar, como referiu também várias vezes o Bernardino, com esta contestação e deixar-nos ir nesta ladainha em que estão a querer envolver, não só, como o Sérgio dizia, virar a estrutura contra o Sérgio, o Sérgio contra os jogadores, os jogadores contra a estrutura, mas os adeptos têm que ser os primeiros a perceber que nesta altura é a altura de união e só juntos é que vamos conseguir recuperar, dar a volta e levar de vencida este Vitória de Setúbal, portanto sim, é importante começarmos já hoje a virar a página. Até porque a próxima jornada a seguir vamos à luz e é importante irmos à luz já com a tranquilidade conseguida depois de uma boa exibição e de as outras forças perceberem que os adeptos estão com a equipa. E o foco neste momento está apenas e só no jogo com o Vitória de Setúbal, nos treinos no Olival, Bernardino, vemos aqui algumas das imagens do treino de hoje com a Jorge Nubita Costa, vários dos jogadores presentes, também uma das imagens partilhadas, nomeadamente no Twitter, foi para o próprio Marega que também partilhou a fotografia, uma das fotografias do treino de hoje e Marega tem estado também envolto de grande polémica. Estamos a falar de um jogador que foi capa do jornal no final do jogo com o Krasnodar, ou seja, no dia seguinte, para ser mais concreto, e falou-se muito do momento físico do Marega, do avançado do Futebol Clube Porto. É da barriguinha, olha, conforme ali está, exatamente, é a barriga do Marega. É pena que, de facto, as pessoas, antes de falarem e depois a intoxicação que houve nas redes sociais, inclusivamente com muitos esportistas a zerem vergonha, não se trabalha, não se vai, não há preparação, como é que um jogador destes pode jogar, como se isso fosse possível com o Sérgio Conceição que isto acontecesse. A verdade é simples. Pelo menos é reconhecida a exigência de estar de conceição a este nível? Só ponho isso assim, como se isso fosse possível com o Sérgio Conceição como treinador, aparecer alguém nestas condições e jogar. Não há hipótese nenhuma e deixem isso lá de ser considerante, seja sobre o que for. O Marega chegou em excelente condição física e atenção, que o Marega vem da cama. Vinha de competição. Vinha de competição. Não parou. Teve uns dias de férias e chegou cá e aí está ele pronto para treinar. Acho que ninguém conseguia em 15 dias de férias ganhar aquela barriga que a barriga só. Mas não é isso. Chegou cá, fez os exames e os exames indicam que tinha índice de massa gorda de 8,7 e prega abdominal, que é aquilo que eles andam para ali e dizem que é a barriguinha, prega abdominal de 6, que são valores, estes mesmo também até abaixo daquilo que efetivamente está preconizado dentro do grupo de trabalho do Futebol Clube do Porto, portanto, sem problema nenhum. Aquilo que aparece aqui e vou ler que é para depois eu não fazer as neiras porque também hoje já havia isso escrito e escrito mal. De resto, Bernardinho, deixa-me só dizer que estamos a ver imagens do mesmo jogo em que a foto foi tirada e de facto percebe-se que não está aquela 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 barriga abdominal. Não, exato. Mas é isso. mas as pessoas só olharam para a fotografia e a partir daí é o porquê. O Marega tem aquilo que é chamado a morfologia de hiperlordose. Eu também não te vou perguntar o que é. A Rita não sabe mas tu sabes o que é porque tu também sofres do mesmo. Lá está. Apanhei eu a conversar sobre isso sem que ele também sofre do mesmo. E o que é? Não é em termos técnicos. Vou explicar apenas isso para que as pessoas percebam em casa e perdoem a linguagem que eu vou mas é esta mesmo. O que é que é isto? É o rabo empinado e a zona abdominal saída que é muito musculada dele no caso particular. Portanto, isso dá este aspecto que toda a gente viu nas fotografias e que toda a gente brincou com aquilo. a gente sabe. Agora, ele hoje meteu a foto no Twitter hoje de manhã e onde se vê perfeitamente a barriga já mingou. Ou seja, aquilo que ficou patente para quem viu os dois jogos do Krasnodar quer lá quer cá viu uma arega igual a si mesmo a correr com capacidade de explosão sem nunca virar a cara à luta e a partir daí pergunta-se como é que um jogador com uma barriguinha daquela se calhar poderia fazê-lo. É verdade, não pode e não podendo as pessoas estão a inventar. Agora, também é verdade que só uma mente capciosa punha numa capa precisamente uma foto destas surgindo depois aquilo que surgiu e que todos nós sabemos todo o folclore à volta disto redes sociais e tudo de facto gozar e aglosar com isto com com eu às vezes dei por mim a pensar sabe de uma coisa e se era uma ainda não perceberem o que é que é isso vão porque as pessoas eu não falo das redes sociais que as redes sociais hoje em dia enfim servem para o que servem e são enfim não quero aplicar o termo porque tenho muitos amigos que o têm com toda a certeza e vocês também por isso não quero ir por aí mas a maior parte das pessoas que lá estão são de facto que não têm vida e não tendo vida desabafam ali despejam ali e vomitam ali tudo aquilo que têm para vomitar agora aquilo que nós vimos na fotografia Aldrabice Pura dei comigo a pensar se era alguma vedeta feminina do mundo português esta hora com toda a certeza estariam a perguntar quem era o pai da criança Rita a tua opinião também sobre este caso que envolve Marega mas a proporção que se calhar uma fotografia no final do jogo num momento já de relaxamento digamos assim e também muita frustração claro patente na cara do Marega e dos outros jogadores do jogo do Porto a proporção que tudo isto ganha para mim é um absurdo é um absurdo e não é importante o importante é aquilo que eu vi que o Marega deu no jogo e o que o Marega deu no jogo foi tudo sou a camisola honrou o escudo que leva ao peito como honra sempre tentou fazer o jogo que sabe fazer como dizia muito bem o Bernardino saiu em progressão procurou a linha de fundo veio para dentro correu trabalhou suou viu-se ele várias vezes quem viu o jogo com atenção ele suar a camisola e pingar a camisola e não acredito num jogador que veio da Can como dizia o Bernardino e com os índices de trabalho que foram que os nossos jogadores tiveram nesta pré-época que tivesse aquela barriga se ele tinha aquela barriga quando chegou cá não estava de nove meses estava de ano e meio estava grávido de ano e meio portanto isto é um absurdo pode ter sido momentos de relaxamento muscular uma postura mesmo assim tenho dúvida que aquela fotografia todas as outras imagens que nós hoje estamos aqui a passar e a imagem que ele mostrou mostram que ele de facto não tem aquele aspecto de desculpe mas aquilo é quase um obeso não é? ele não tem um aspecto de obeso é um jogador que nem merece ser tratado assim porque de facto é um jogador que ao longo destas épocas em que tem estado no futebol com o Porto tem estado sempre numa condição física notável transpira a camisola pode apontar muita coisa Marega não é para aí só trabalha, luta, corre às vezes até lesionado e por isso não merece este tratamento nem que estivesse com aquela barriga o comportamento dele em campo foi irrepreensível e o que ele deu em campo foi irrepreensível e o que ele correu e trabalhou em prol da equipa foi irrepreensível portanto se da parte da comunicação social há mais uma vez um aproveitamento e um dourar estas imagens e fazer disto um caso tenho pena que as pessoas não tenham a percepção e não se consigam aperceber de facto a campanha que está montada contra tudo o que é futebol com o Porto hoje é o Marega ontem foi o Danilo amanhã vai ser o Pepe depois é o jogador que tem 32 anos ou 31 anos e custou 11 milhões afinal só custou 7 tudo isto é uma campanha orquestrada custa-me ver que tenham qualquer hipótese levar esta campanha em diante acho que temos que os adeptos o Bernardino dizem muito bem a equipa não esteve bem no resultado que obteve tanto no jogo do Gil Vicente como agora nesta eliminatória mas estejam atentos estejam alerta ao que está montado para tentar derrubar a estrutura o Sérgio e o clube não sei se para fecharmos este tema também olhares porque há pouco falaste fizeste menção a um grafismo que mostramos já ontem dos jogadores também falados como potenciais reforços do futebol com o Porto um total de 80 jogadores 20 dos quais guarda-redes e 7 apenas confirmados não sei se queres também olhar para isso uma vez que falaste sim falei porque foi uma das coisas que aconteceu e temos aí ainda creio que ontem ou anteontem sim ontem mostramos precisamente isso também 86 jogadores exatamente em grafismo eu disse à volta de 80 mas é pronto são 86 para ser o número exato e estamos a ver precisamente aí jogadores para várias posições dava para fazer 86 jogadores normalmente os treinadores que querem à volta de 22, 23 dava para fazer 4 plantéis o que não é nada mal e se calhar ainda se podiam ir buscar mais alguns mais alguns da formação e dava para fazer quase 5 equipas de clube portanto não havia dúvida mas o Bernardo isso a mim deixa-me contente é sinal que não tem a mínima noção do que é que se passa vão atirando se tu tiras 80 nomes vais acertar em 5 vais acertar em 5 portanto é sinal que a informação não lhe está a chegar como deve ser eles inventam mas isso sempre inventaram e não é dúvida disso e depois até fazem certo tipo de afirmações com todo à vontade como se soubessem daquilo que estavam a falar mas isso também vai sendo normal foram já nem sei quantos quantos guarda-redes 20 exatamente 20 entre os quais o Machezinho que acabou por ser em 20 se não acertavam quem vinha também mal era em 20 vai-se acertar vai-se acertar a questão não é sabes que uma das coisas que normalmente se passa eu há pouco também disse além disto disse também que iria falar na questão do fecho do mercado que é muito importante e da data precisamente de fecho do mercado é que ainda há muita comunicação social que a quem eu chamo os profetas da desgraça que são aqueles que que auguram há mais de quantos anos o fim de um ciclo o fim de uma era vencedora que esteve e queriam que não tivesse sido interrompida precisamente há dois anos no primeiro ano debaixo do comando técnico do Sérgio Conceição e por isso são aqueles que normalmente já estão a chamar o Coveiro e o e o homem ainda não morreu não é? ainda ninguém morreu mas eles já estão à procura e já estão a chamar o Coveiro para fazer o inteiro agora que tenham calma porque isto de facto o sol não brilha também é verdade que não está tão negro quanto isto iria que está cinzento mas há uma coisa que é fundamental com todas as coisas que já se fizeram por aí que tem que se vender obrigatoriamente tem que se fazer tem que acontecer por causa de buscar dinheiro atenção a uma situação o fecho do ano é a 30 de junho de 2020 depois de terminar do campeonato só fecha um mês depois o que quer dizer que esse dinheiro que estão a dizer que o Futebol Clube do Porto poderá ter que fazer já pode não ser agora assim tão líquido quanto esse porque ainda há mais tempo para fazer então já com alguma margem evidente como tudo agora as pessoas é que querem pensar por aquilo querem antecipar-se e dar o pensamento e antecipar-se ao pensamento de quem efetivamente tem que decidir e quem tem que decidir está atento sabe aquilo que há de fazer e se não estiver depois aí estará também para que as pessoas no local certo no sítio certo possam pedir explicações para tudo e que não me venham com a lenga-lenga que não é possível ir às as desembreias gerais porque a verdade é que eu às últimas 15 que fui há muita gente que eu vejo a contestar e que eu não vejo lá Bernardino vamos olhar também para uma entrevista de Rogério Joia se calhar é um nome que passa ao lado de muita gente mas é ex-presidente da Adop e esta entrevista ao Record neste caso foi pelo menos publicada a 20 de julho mas passou um pouco ao lado aqui do resto da comunicação social obviamente que o Record deu a devida atenção porque foi o órgão de comunicação social neste caso que fez a própria entrevista tem alguns motivos de interesse na tua opinião não, não tem alguns tem muitos muitos motivos de interesse agora o problema não é o Record ter feito a entrevista fez e bem e o Ricardo Joia que é o ex-presidente da Adop portanto do Rogério da agência da agência anti-dupagem Rogério Joia da agência anti-dupagem que foi o antigo agora foi substituído por Manoel Abrito mas é evidente que a entrevista que ele dá é dura grave faz não é insinuações atenção que não são insinuações são afirmações graves e o mais engraçado disto tudo é que depois daquilo que ele disse depois daquilo que ele afirmou não vi nenhum órgão de comunicação social nem mesmo o Record a fazer aquilo que é o denominado follow-up ou seja ver efetivamente o que é que ele disse as afirmações que fez e ir saber se efetivamente foram ou não foram graves e estamos aí com uma que é importante onde ele diz é verdade esta promiscuidade entre o Secretário de Estado o COP e esta DOP faz-me recordar o escândalo de doping na Rússia conforme ele também já tinha afirmado logo no início da entrevista o futebol manda muito no nosso país mas o governo ao deixar-se condicionar é que teve responsabilidades na minha não-recondução isto é o que o senhor diz sem papas na língua e depois tem aqui alguns pormenores onde ele volta a dizer precisamente o mesmo que o futebol manda no país já numa outra parte da entrevista que até tem capa conforme estamos ali a ver precisamente o título é o futebol e o COP manda no país e como está isto é tudo muito grave muito grave é que infelizmente o futebol e o comité olímpico português mandam no país porque tinha de dizer a verdade quando isto for público o ministro e o secretário de Estado terão de ser demitidos na hora quando lhe perguntaram porque é que ele disse isto agora e atenção que há aqui uma outra situação e essa sim é aquela que me causa maior perturbação a mim e a quase todos os portugueses mas que passaram ao lado infelizmente desta entrevista aonde diz então entendo que foi o facto de tentar combater a corrupção que levou o governo a não reconduzir a resposta do Sr. Ricardo Joia foi percebi que queriam roubar as amostras do Benfica e do Sporting e denunciei o APJ aquilo que todos nós sabemos num jogo entre Benfica e Sporting as célebres como é que chama amostras que não podendo ser cá porque o laboratório não está certificado tinham que ser mandadas para a Espanha mas não chegaram ao destino agora vamos lá saber porquê e ninguém quis saber porquê este senhor denunciou à Polícia Judiciária com toda a certeza saberá dar nota disso depois tem outra também denúncia que ele fez denunciei ao Ministério Público a falsificação do caso Ruben Almeida quando a Federação Portuguesa de Ciclismo do Vice-Presidente do Comitê Olímpico Português Artur Lopes o queria absolver e a ADOP sobre a minha presidência lhe aplicou oito anos de suspensão denunciei ao Ministério Público o caso e este é que é o mais grave para mim de caminha quando o Ministro e o Secretário de Estado alegadamente disseram que há instituições que estão acima da lei há uma outra parte da entrevista aqui que é na página 2 onde vem precisamente isso e onde fala nisso nunca fala do Ministro que o tutelava ou da educação foi a pergunta do jornalista ele disse pois não depois de saber o que ele e o Secretário de Estado disseram alegadamente há alguém nas instalações de um hotel em caminha nos dias 28 e 30 de julho 2017 durante a Conferência de Ministros da Juventude e Desporto da CPLP prefiro sinceramente não o fazer até porque já dei disso conta através de participação ao Ministério Público conforme é dever de qualquer funcionário público diz várias vezes que é um homem sem medo vai dizer o que eles disseram? não se o senhor primeiro-ministro quiser saber que lhes pergunte ou que me chame que eu digo-lhe olhos nos olhos digo-lhe e comprovas atenção que não está aqui porque quando eu disse que não são denúncias são afirmações e comprovas diz aqui digo-lhe comprovas um governante não pode pensar nem dizer que uma instituição está acima da lei mas por agora não quero falar mais disso porque presumo que o caso estará já em segredo de justiça esta foi a entrevista quem pode ler ou que se quiserem ler isto vem no Record no dia 20 de julho se não estou enganado de 2019 exatamente três páginas e tem aqui muito sumo para poder ser investigado por quem quiser mas por quem quiser é pela Federação pela Liga porque está aqui insinuações insinuações não estão aqui afirmações graves com datas aonde aquelas foram ditas mais tem aqui ainda uma outra citação que diz estavam várias testemunhas a ouvir quer da Secretaria de Estado quer da Administração Pública ou seja há testemunhas sobre isto foi feito queixa ao Ministério Público aguardamos nós agora claro e eu também com alguma expectativa que daqui saia efetivamente alguma coisa ou pelo menos que seja dado conhecimento dentro de pouco tempo do que é que se está a passar porque são afirmações gravíssimas conforme o Ricardo Joia diz porque no fim diz mesmo quando isto for público o Ministro e o Secretário de Estado deverão terão de ser demitidos na hora vamos aguardar a ver se é se não é se o Governo quer se o Secretário de Estado se retrata se efetivamente dizem aquilo que disseram ou não disseram se há alguma instituição acima do país que é aquilo que também é que está ao dizer que o futebol manda efetivamente no país juntamente com o COP e que há instituições conforme foi dito em caminho acima da lei que estão acima da lei a partir daí há que explicar isto tudo para que nós finalmente consigamos olhar para todo este fenómeno e dizer que afinal de contas não é um imenso polvo mas que se não é anda lá muito perto e para que se dissipem de uma vez por todas todas as dúvidas Acusações aqui graves Ainda tem mais duas o Bernardino já disse praticamente tudo sobre este assunto mas ainda houve duas declarações que me ficaram atrás da orelha uma é que ele diz futuramente direi porque o COP tem o Secretário de Estado do Desporto na mão e isto é importante frisar isso e outra é desde que introduzi o passaporte biológico deixei de ser convidado pela Federação e pela Liga para assistir às finais das respectivas taças agora está tudo bem fica tudo em família isto são acusações graves e que o Ministério Público ele diz que denunciou que fez queixa ao Ministério Público ao Secretário de Estado ao Ministro à Polícia Judiciária e é bom que se averiguo é estranho como o Bernardino diz mais nenhum órgão de comunicação social ter pegado nisto e o recorde perante esta entrevista também não ter ido fazer um trabalho de pesquisa maior Vamos olhar também para outro dos casos que têm sido muito falados muito mediatizados nos últimos dias envolvendo o futebol e uma possível transferência falamos de Chetina o avançado do Santa Clara que teve o interesse do Sporting de Braga e não só também do Benfica durante a última semana o Sporting de Braga emitiu um comunicado que também podemos ver desde logo aqui sublinhando a desistência no concurso ao jogador do Santa Clara com críticas ao próprio clube assuriano mas também ao Benfica que estaria envolvido e tinha também é uma das situações aqui sublinhadas o jogador prometido Chetina supostamente não quis trocar o Santa Clara pelo Benfica neste momento não seria uma mudança que lhe interessava e algo que tudo indica interessava trocar o Sporting de Braga o Sporting de Braga não o Santa Clara pelo Sporting de Braga entretanto os assurianos também reagiram a esse comunicado do Sporting de Braga desmentindo qualquer das acusações e o que motivou também novo comunicado nova reação pelo menos por parte do Sporting de Braga entretanto ficou-se a conhecer um áudio foi divulgado na imprensa também na comunicação social um áudio que algo que o indica é entre Diogo Boa Alma administrador do Santa Clara e o empresário de Chetín Javier Rangel vamos ouvir esse mesmo áudio entre as duas e neste caso é um áudio de Diogo Boa Alma para Javier neste caso Rangel o empresário do jogador do Santa Clara da Javier que tal como estás bem mira Javier hablé com o presidente para que esteja seguro de nossa posição e é como comentava é 1.5 é o mínimo para que Guilherme possa sair se não vai ter 1.5 se vai ficar aqui não há problema por outro lado temos a de Benfica que esta semana o presidente de Benfica quer firmar vos outros me vão dizer sim ou não se não querem muito bem vou dizer que não se querem nos vamos a Lisboa e vamos a firmar mas eu não estou fazendo nenhuma pressão para que Guilherme se vá a Benfica ok se não querem é só dizer não mas tem que saber que depois de dizer não é não não vai voltar e que nossa posição é essa 1.5 Guilherme pode sair para onde quer se não é 1.5 não vai sair ok muitas graças por todo e por a colaboración de sempre Javier graças mensagem de Diogo boa alma administrador do Santa Clara para Javier Rangel neste caso empresário do Chetín o que bem acaba por deitar por terra o comunicado do Santa Clara porque pelo menos pelo que ouvimos e julgo que todos percebemos aquilo que foi dito por 1.5 Chetín saía para qualquer lado a verdade é que pelo menos segundo os bracarenses isso não aconteceu está aqui como se costuma dizer um caldinho está está um caldinho mas são dois caldos se quiseres e vamos já precisamente separá-los porque os sabores são diferentes só dizer-te também que em relação ao Rodrigo Joia já tinha saído também por isso é que foi a minha admiração dela sair no dia 20 de julho e ninguém ter falado no Record mas também é o mesmo Rodrigo Joia deu uma entrevista ao Corrida amanhã no dia 6 de julho portanto 14 dias antes dessa dada Record aonde continua a falar nas mesmas coisas e é bem explícito até dizendo que tentaram roubar amostras do Benfica e do Sporting para quem tiver hipótese é ler e aquilo que me admira que é aquilo que continua a dizer de 6 até 20 ninguém tratou de nada de 20 saiu a entrevista e até agora também ainda ninguém tratou de nada com afirmações muito graves tal e qual como aqui aqui o problema não está em saber conforme o Sporting do Braga disse e obviamente na sua versão e na sua razão de que quis contratar o jogador que lhe foi dado determinado valor um milhão e meio compra mas que depois já estava comprometido e estava vendido ao Benfica foi negado pelo Santa Clara não essas afirmações mas dizendo e acusando o Braga de tentar contactar diretamente o jogador e não por intermédio do clube o que aí seria grave e que de facto teria punições o Sporting de Braga rebateu e depois vem a tal cereja em cima do bolo que é precisamente apresentar a gravação da mensagem se calhar enviada para um dos empresários precisamente do Squetin o Javier e onde ele lhe diz claramente que é milhão e meio vens nem é mais nem menos apresentas dizes que sim porque o Benfica também se dá interessado portanto a questão é essa agora isto é uma coisa isto não estamos eu pelo menos não estou muito por dentro de como se fazem as negociações não sei se tens mais conhecimento provavelmente sim isto é tudo normal tirando a parte em que o Sporting de Braga obviamente emite um comunicado algo de normal é normal é normal o jogador está interessado é dado um valor há quem se os empresários aproximam-se com esse valor ou sabem esse valor vão contactar o clube neste caso o Sporting de Braga oferecendo o jogador por aquele valor que lhe tinha sido dado um milhão e meio e a partir daí o Sporting de Braga diz sim senhor que está interessado mas só que depois os valores mudam porque muda outra coisa e aqui é que está o segundo caldo este já mais apurado e que de facto deixa muitas coisas a nu e que é gravíssimo tal e qual como são aquelas afirmações de Rodrigo Joia e vamos passar aí este toca em pontos muito interessantes no futebol português repetindo-se protagonistas num enredo que denuncia quem detém o poder e a quem ele se deixa subjugar foi o que diz no comunicado e vai mais longe no contacto de 2 de agosto entre António Salvador e administrador de Santa Clara Diogo Boialma foi transmitido que não negociaria com o Sporting de Braga por ter compromisso com o Sporting de Braga e por temer represálias eu esta represálias aquilo que eu pergunto de facto a quem anda a tentar vender e a quem vende e bem a imagem impoluta a imagem séria de uma instituição como o Sporting de Boa e Benfica dada pelo seu presidente Luís Felipe Vieira a única coisa que me apetece perguntar é que o Benfica exerce represália sobre os clubes quando não faz aquilo que ele manda essa é que é uma questão que todos nós temos que saber e que é urgente investigar e por isso é que eu peço investigue-se e apur-se se efetivamente isto é verdade depois fala também este comunicado no perfil e influência de José Luís Gonçalves nos bastidores do futebol português para a maior parte das pessoas poderá ser desconhecida de facto esta figura ou este nome mas para quem anda envolvido dentro do futebol sabe precisamente também quem é José Luís Gonçalves o que é que em que negócios ou não está envolvido neste momento já foi diretor desportivo de vários clubes neste momento é empresário por isso também é outro caso para apurar agora o futebol português diz no comunicado também transformou-se num teatro de marionetas manda quem pode e obedece quem tem juízo são frases fortes que carecem de investigação das autoridades responsáveis tal e qual quando o comunicado ainda vai mais longe dizendo na sua conclusão a fachada do futebol de um país onde competem clubes tão dependentes de uma mão que as alimenta política e financeiramente e tão permeáveis em influências externas eu começo a pensar que de facto o que é isto tudo e porque é que isto aqui está plasmado e porque é que ainda não tomou ninguém e nenhuma atitude nem a federação nem a liga portuguesa nem a liga de futebol profissional porque é que ainda não se investigou absolutamente a sério o que é que é isto porque de facto são perguntas que ficam aqui e é um comunicado duro que eu entendo que é altamente regulador de favores e influência no futebol português e que se calhar investigados poderão ou não digo eu ter influência nos outros processos que andam por aí inclusivamente dois deles que ainda não saíram a terreiro que é o caso da mala chão e do jogo duplo agora o que eu peço é que haja coragem desportiva política e judicial para levar isto até ao fim para saber efetivamente se estas acusações e tudo aquilo que aqui está se efetivamente tem ou não tem fundamento e perguntar a quem de direito se vale a pena ou não continuar a acreditar no futebol português pese embora toda a explicação também dada hoje que achei engraçada sobre os jogos às nove e meia e os jogos à segunda-feira quando não iria haver mas isso são outras contas que se calhar noutra quinta-feira já estamos muito perto do final mas ainda teremos tempo para a tua opinião sobre este caso que se gerou aqui entre Sporting de Braga Santa Clara e também com o Benfica envolvido Eu deixo só uma pergunta no ar porque não temos muito tempo porque é que o Santa Clara imita aquele comunicado e depois temos esta gravação que desmente e que põe a nu de facto como é que tudo se passou será que é por medo das represálias será que temos clubes na primeira liga que estão a influenciar clubes mais pequenos e depois estes temem as represálias entram nestas negociadas é preciso que isto se averigua é preciso saber a verdade se lerem todos os vários comunicados há aqui muitas incongruências e depois o Salvador para dizer que de facto não contactou o jogador lança o repto ao Santa Clara para apresentar queixa portanto faz-me crer que tudo o que eles dizem no comunicado deles é verídico que tem provas e portanto que se investigue e portanto que se investigue que se investigue se foi o Salvador de facto que foi contratar um jogador diretamente sem falar com o Santa Clara que é punível ou se de facto andam aqui outros interesses no mundo do futebol Bernadino antes de fecharmos e já muito rapidamente já não temos muito tempo peço-te para falar de dois destaques também traz esta noite estão em relação precisamente com aquilo que é normal ou seja com a intoxicação de tudo aquilo que se passa no futebol clube do Porto são coisas simples e fáceis Bruno Lages quer um guarda-redes Luís Felipe Vieira entende que se calhar para já não o deve dar no entanto se isto se passasse no futebol clube do Porto aquilo que tínhamos aqui era a estrutura contra o treinador e o treinador contra a estrutura porque não estavam alinhados e não estavam casados como era o Benfica não há problema nenhum mais grave do que isso é sem dúvida nenhuma o caso entre José Nuno Martins e José Eduardo Muniz precisamente onde José Eduardo Muniz dá uma entrevista onde diz que condena aliás condena não ele diz que não concorda com a não limitação de mandatos na liderança do Benfica e depois vem o diretor do jornal do Benfica José Nuno Martins atacar precisamente o seu vice-presidente o que também é normal que também já o vai fazendo muitas das vezes depois também tem outras coisas em que joga com a raça das pessoas tem que pedir desculpa joga com a esperança nas bambas do Otávio Machado tem que pedir desculpa mas isso é normal em José Nuno Martins agora atacou e atacou forte o vice-presidente do Benfica e eu pergunto de facto se não houve nenhuma televisão que quisesse começar precisamente com um flash na hora e dizendo exclusivo qualquer coisa e com o título Benfica vive momentos conturbados na guerra interna entre o diretor do jornal José Nuno Martins e o vice-presidente José Eduardo Muniz se fosse um futebol do Porto certeza absoluta que aconteceria não com estes nomes até porque conforme diz também José Nuno Martins que o ovozinho de Contumil continua bem de saúde graças a Deus e os andrados gostam dele o mesmo já não se pode dizer com toda a certeza por aquilo que todos nós vemos lemos e sabemos das papoilas saltitantes que já não têm assim grande apreço pelo ovozinho etanol Rita algum comentário? Apenas e só para esta frase que o Bernardo ainda acabou de dizer acha que o José Eduardo Muniz está a preparar a lançar a própria candidatura para e agora entre aspas substituir o ovozinho de Contumil no cargo das Antas e diz aquilo lá nas Antas é um cargo bem pago e os andrados gostariam de ter uma pessoa cosmopolita nós não precisamos os andrados com muito orgulho não precisam de nenhum cosmopolita da capital para vir aqui para a cidade nós estamos bem e o nosso avosinho graças a Deus está com muita saúde e chega para eles todos Muito bem, muito obrigado Rita Moreira e também Bernardo Inobar ficamos por aqui no que diz respeito a este Universo Porto edição de quinta-feira já sabe pode nos acompanhar e deve nos acompanhar através do Porto Canal ou da Futebol Clube do Porto TV não só neste momento em direto mas também a Futebol Clube do Porto TV tem acesso a muitas reportagens do dia-a-dia do Futebol Clube do Porto e também poder ver programas anteriores e neste caso a repetição desses mesmos espaços que lhe interessam ficamos por aqui amanhã voltamos à mesma hora com mais espaços do Futebol Clube do Porto e aí o Futebol Clube do Porto e aí